Se você tá pensando em fazer uma renda extra aí com produtos do informático e tá esquentando a cabeça aí pra utilizar o AliExpress mesmo com remesso conforme, cara, eu vou te dar uma ideia aqui. Apesar que a ideia atual aqui ainda não está implementada o remesso conforme no AliExpress, no AliExpress ele tá se movimentando pra implementar essa ideia. Mas eu tenho aqui alguns testes de caso aqui, eu tenho certeza que você vai gostar. O primeiro passo de tudo aí, ó, é você escolher o produto. Eu, no meu caso, escolhi placas de vídeo, né, porque simplesmente eu trago conteúdo aqui no canal sobre placas de vídeo. E daí resolvi trazer aqui sobre a RX 580, uma das placas aí, se você gosta de informar e acompanha o canal, você sabe que é uma das boas placas, né, com custo, com custo-benefício bem alto. Então nesse caso aqui, ó, eu comprei três placas de vídeo, né, uma, duas, três placas de vídeo, direto em torno de 300 reais, né, vamos arredondar pra 300 reais. E lembrando que nessas placas de vídeo aqui elas não foram taxadas, né, mesmo agora depois do dia 1º de agosto, no qual a partir do dia 1º de setembro de 2023, né, O próprio AliExpress ali já confirmou, já meti uma nota dizendo que já estava participando do remesso conforme. Lembrando que o remesso conforme, compras acima de 50 dólares, vai pagar os 60% de importação, mais os 17% aí de SMS, né, Ou seja, a placa de vídeo começa a ficar muito cara, né, e qualquer outro produto acima de 50 dólares. Então no caso aqui eu comprei três placas de vídeo agora em setembro e essas placas de vídeo passaram direto pra alfândega. Por quê? Porque simplesmente esses produtos aqui eles são muito próximos de 50 dólares, né, E como essa taxa de 60% ainda não está sendo tarifada ali, não está sendo cobrada pra nós, compradores, direto da plataforma, Porque o AliExpress ele aperfeiçoou a sua plataforma, o vendedor também, chinês lá, o nosso colega chinês, ele é um cara esperto, né, Ao invés de colocar 51 dólares ou 52 dólares, porque nós estamos em torno de 300 reais, ele coloca 47 dólares. Isso faz com o quê? Faz com que a placa de vídeo passe direto pela alfândega, né, e simplesmente pague ali somente os 17% de SMS, né. Então no caso aqui, ó, você pode ver que nós temos três plaquinhas, né, girando em torno de 300 reais, Se a gente for puxar a calculadora aqui, ó, vamos pegar a soma total delas, ó, 300 vezes 3, que são três placas, são 900 reais. Nesse caso você já pode taxar, mesmo que sejam pacotes separados aí, a gente taxa já direto com os 17%. Eu já falei sobre esse cálculo aqui, temos uma playlist, né, que tá realmente, que também tá esse vídeo aqui na playlist sobre o AliExpress, dicas, tudo. Então quando você vai calcular o SMS, você não pode fazer cálculo de porcentagem normal, Você tem que pensar sempre que o cálculo do SMS, ele tem a sua própria base de cálculo, né, Pela ali, pelas regras econômicas aqui pelo Ministério da Fazenda. Então nesse caso, você deve pegar 17% ou diminuir de 100%, ou 100% ou 17%, isso dá 83, né. Só que se você tirar as porcentagens, você tirar a porcentagem, fica 0,83. Então no caso aqui, você vai pegar 900, dividir por 0,83, porque ele tem a sua própria base de cálculo e o SMS. Lembrando que essas três placas de vídeo, elas não foram taxadas pela Receita Federal. O chinês lá, ele pensou rápido, né, e falou, ó, produto sai 53 dólares, vou colocar 48 dólares, 44 dólares. Então simplesmente passou apenas pelo SMS, né. Então no caso aqui, ó, as placas ficam 1.084, ficaram uma compra de 1.084. E se você for tirar 900 reais aqui, ó, só de imposto, né, então 1.084, ficaram 184 reais só de imposto, Dividido aqui, ó, por 3, né, então no caso ficou 61 reais de imposto para cada plaquinha. Sussi, e daí, assim que, seguintemente, tem que escolher uma plataforma, né. Como que você vai escolher uma plataforma aí para você vender essas placas de vídeo? Lembrando que a RX 580, você pode vender para o LX, você pode vender pelo Facebook aí na sua cidade, na sua região. A LX tem o LPay, né, o LXPay, né, no qual você pode vender para o Brasil inteiro, né. Lembrando que isso ali, você também vai ter que pagar uma taxa como Mercado Livre. Eu resolvi escolher o Mercado Livre. Você pode ver que tem duas placas vendidas aqui, que são as duas que eu comprei mesmo, ó. É uma, eu dei até um desconto de 555 reais aí para o rapaz, e a outra eu vendi por 579, né. Então, no caso aqui, ó, se a gente for em detalhes da compra, ó, se a gente for clicar aqui, ó, ver detalhes, ó. Simplesmente, olha só que interessante, me sobrou 447 reais, ou seja, 448. 448, se a gente for voltar lá na nossa calculadora, né, se a gente for dar uma minimizada aqui, 448 menos, a cada plaquinha saiu em torno de 61, então 361, né, já com o imposto de cada placa, né, menos 361, lucrou aí 87 reais. Fernando, é muito pouco, né, cara, mas veja bem, se você tem um dinheirinho parado aí, né, você está pensando em ganhar uma renda extra, se você está pensando em pagar uma conta de luz, está pensando em pagar a sua conta da internet, que geralmente hoje em dia está gerando em torno de 250 reais aí, 150 na internet, 250 da conta de luz, né, mas pra mim aqui vem em torno de 200 a 250, porque o, né, tem computador, tem um monte de coisa, né, fora o consumo energético da casa em si, pro restante do pessoal, né, então no caso vem em torno de 250 reais. Se você vender, e ele é um produto, né, RX 580 aí, pra você, sei lá, se você gosta de placa de vídeo, você sabe que vende rápido, então se você vender em torno de 5 placas de vídeos no mês, ó, vezes aí 5, já dá 400 reais, então você já tira aí o lucro pra fazer aquela renda extra legal, né, pra você, sei lá, colocar um gasolina no seu tanque, no seu automóvel, pra você levar o seu filho, sua filha, né, se movimentar durante o seu mês, pagar a conta de luz, pagar a internet, ou qualquer outra coisa, pagar o plano de saúde da sua filha, né, o seu plano de saúde, pagar a sua faculdade, né, então é um extra, né, lembrando aqui 5 placas de vídeo é um dinheiro aí que se você for ver, ó, 5 vezes 361, você vai precisar de um investimento de 1.805 reais, ou seja, 1.800 reais, né, mas Fernando, isso aqui você tá levando em consideração que simplesmente ainda não está valendo o remessa conforme, sim, levando em consideração que o remessa conforme vai ser cobrado, tudo isso aqui dentro da plataforma, só que se esse valor for cobrado dentro da plataforma, o vendedor, ele não vai conseguir alterar o valor lá quando for enviar o produto, se a mercadoria saiu pro compra, pro você pagou 53 dólares, chegou pro vendedor 53 dólares, ele não vai conseguir alterar, porque a plataforma vai evitar isso, concorda? A plataforma vai evitar isso. Ou o pessoal lá na frente, os nossos colegas chineses, eles vão diminuir o valor, né, pra continuar vendendo pro Brasil, porque o Brasil é o pessoal que mais compra, ou simplesmente vai ter aí um aumento dessas placas de vídeo no mercado nacional, né, porque o empresário não paga imposto, você não precisa pagar imposto, né, isso é uma regra de empreendedorismo, você não vai pagar imposto. Se todo mundo tá comprando placa de vídeo da China e tá vendendo o Brasil, consequentemente, tá tudo no mesmo balaio, tá tudo na mesma rede ali, né, então se todo mundo tá pagando 60% dessa placa de vídeo Rx580 ou do produto que você escolher, 60% do valor, todo mundo vai repassar esse valor pro Mercado Livre, vai repassar pro LXP, vai repassar pra qualquer outra plataforma aí que estiver vendendo, que estiver utilizando a plataforma. Então, no caso aqui, se o AliExpress cobrar na plataforma, todo mundo vai aumentar o valor em 60%, seja no Mercado Livre, seja no LX, seja no Facebook, no Cobra Taxa, né, mas seja qualquer outra plataforma, Magazine Luiza, Magalu, Amazon, né, então outra plataforma, todo mundo tá no balaio, né, então se a placa lá no... lá no Mercado Livre custa R$579, com certeza isso aqui vai aumentar aí, no mínimo R$100, vai começar a custar R$679, né, né, se todo mundo só ser taxado em 17%, né, do SMS. Se começar a ser taxado 60% mais 17%, isso aqui vai pra mil e pouco, então você vai no mesmo balaio, começa a cobrar R$1.000 aí também, beleza? Então é uma ideia pra você fazer uma renda extra aí utilizando aí, seja uma Rx580, que nesse caso aqui é bem específico mesmo, utilizar uma Rx580, se você gosta de produto informático, tá aqui uma ideia pra você fazer uma renda extra. Tô te provando que dá sim, ó, já tenho que levar aqui uma plaquinha, eu já até testei, né, todas as saídas dela pra ver, já fiz um teste ali com o Fur... 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 Furmaker, né, eu sempre esqueço o nome desse programa, é Furmaker, né, Furmaker, né, alguma coisa assim, sei lá, eu sempre esqueço o nome dele, né, o Fuzinho lá, então no caso aqui eu já fiz o teste, tudo certinho, agora eu vou levar pro Correia, né, e tá aí pra mim um lucrinho aí de torno de R$100,00 pra mim, né, vendi duas, ó, você pode ver o data aí, é 23 de setembro, 28 de setembro, né, ou se... aqui não, aqui não é data, né, mas eu vendi uma no mesmo dia, né, pra falar a verdade, aqui foi vendida tudo no mesmo dia, se a gente for pegar o detalhe dessa compra e mais dessa compra aqui, ó, nesse caso aqui, foi vendida, ó, 23 de setembro e 23 de setembro também, ó, as duas aqui, 23 de setembro, né, então foram vendidas tudo no mesmo dia, aí R$200,00 estão na conta de uma maneira fácil, né, se você tem R$1.500,00, R$1.000,00 parado aí e você quer investir, cara, isso aqui é uma excelente oportunidade, né, a RX 580 você vai sim conseguir ter uma valorização, lembrando que quando você compra uma mercadoria, você simplesmente está investindo nessa mercadoria e tá pegando o valor de investimento nessa mercadoria que seria da valorização dela, né, você tem o trabalho de trazer lá do AliExpress, de testar e repassar essa mercadoria no mercado nacional, se está com remessa conforme, dá pra fazer também, lembrando que tem que esperar o mercado se adequar, né, se você está vendo aqui a plataforma se modernizou, já está sendo cobrada dentro da plataforma do AliExpress aí, todas as taxas da mercadoria, não tem mais como o vendedor alterar lá, como eu falei pra você, a mercadoria chegou pro vendedor de R$50,00 e colocou na etiqueta R$49,00, e simplesmente não dá mais pra fazer isso, então espera o mercado se adequar e com isso você vai levando em consideração aqui, ó, né, você clica ali e você vai colocar aqui, ó, RX 580 e você vai fazer as tuas pesquisas, né, RX 580, né, e você vai fazendo as tuas pesquisas aqui no mercado livre pra ver se o valor das placas estão aumentando ou não, né, você pode ver que tem uma placa aqui, RX 580 por mil e poucos reais, né, e as pessoas não vendem por enquanto, mas esses aqui já estão se adaptando ao remessa conforme que mais ou menos uma RX 580 vai custar esse valor aqui no futuro. Então vou ficando por aqui, espero que você tenha entendido a ideia aí pra você fazer uma renda essa, pagar a tua faculdade, pagar uma conta de luz, colocar, encher o tanque no seu carro, né, porque às vezes a gente tem aquele dinheirinho parado e a gente não sabe o que fazer com ele, então aqui é uma excelente oportunidade, que talvez aí, se você conseguir vender bastante produto, aquele dinheirinho ali, ele vai se valorizar bastante, beleza? Então vou ficando por aqui, um grande abraço, sucesso aí, um grande abraço, fui! E aí